Um vazamento de água limpa no centro de Ribeirão Preto tem incomodado moradores. Além do desperdício, a vazão já estragou o asfalto da rua Lafayette. Com o trânsito, a situação só piora e a vizinhança teme uma erosão. Em nota, a Saerp informou que o local já está na programação de reparos da Secretaria.